Esse é o novo aquecimento, aquecimento da Tília Tá preparada pro combate, tá preparada pro combate Novinha faz o seu mar, tá preparada pro combate Tá preparada pro combate, tá preparada pro combate Vai Tília! Larga aquela do quadradinho Solta aquela que eu rebolo Solta que eu vou deslizando Agora larga a tremidinha Vai debochar, debochar, debocha e faz carão Vai debochar, debochar Tem que respeitar Vai debochar, debochar, debochar e faz carão Vai debochar, debochar Não se assuste, não Não se assuste, só mexe no... Acompanha, acompanha a versão Larga aquela do quadradinho Tá preparada pro combate Solta aquela que eu rebolo Solta que eu vou deslizando Vai Todo mundo usando a hashtag Live showtilha Live showtilha Agora larga a tremidinha Vai debochar, debochar Debocha e faz carão Vai debochar, debochar Vai debochar, debochar Debocha e faz carão Vai debochar, debochar Esse pedido tá aí Não, 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 não Não se assusta, só mexe o Esse é o novo aquecimento De quem? Aquecimento da tire Esse é o novo aquecimento 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 da tire Aquecimento da tire Aquecimento da tire